Hoje, um pessoal... Olha, acho que até vou começar pela... Vou começar por ali, sabe? Pensando bem. É, um pessoal bonito, maravilhoso, que está aqui hoje, que veio encantar o nosso programa. Nós temos aí, gente, a Orquestra de Violões da MPAB. E olha que beleza! Tudo violão mesmo, claro. Se eu estou falando que é violão, como é que ia ter trombone, né? Não dava. Olha, gente, muita gente. Eu vou brincar de escolinha, lembrar meu tempo de professora mais tarde, vou fazer a chamada, tá bom? Vocês vão dizendo presente depois. Mas eu queria apresentar para vocês o regente da Orquestra, que eu chamaria aqui na nossa frente, que é o Orlando Fraga. Orlando, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo conosco. Eu vou pegar o microfone sem fio, está aqui, está aqui, está aqui. Muito obrigada, Cristo. Olha aqui, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, a honra é toda nossa. Como é que você faz para ensaiar essa turma? Aliás, hoje eu podia usar até o termo treinar, viu? Porque nós vamos falar de futebol, podia usar o termo treinar essa turma, olha só. Bom, eu tenho o privilégio de trabalhar com profissionais do mais alto cabarito, eles são extremamente disciplinados. Esse tipo de formação é uma orquestra de violonistas eruditos, e o ponto principal é disciplina. Basta tê-la e tudo se resolve. Com certeza, eu tenho a certeza absoluta que nós vamos ter um espetáculo maravilhoso aqui no nosso programa hoje, não é? Daqui a pouco eu vou pedir uma música para vocês, vou apresentar os nossos outros entrevistados, e aí nós vamos trazer a música. Pode esquentar, tem que ligar esse violão aí, tem que ligar? Tem? É de pilha? Não, não é de pilha? Se tiver que ligar, vai ligando, que eu já volto, tá? Obrigada por enquanto. Embape, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. O regente, Orlando Fraga, e depois eu dou o nome dos componentes fantásticos. Vamos ver a primeira música? O regente, o regente, o regente, o regente, o regente. 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 Gente, que maravilha. Pode bater palma, vocês mesmo. Todo mundo batendo palma. Legal. Olha aí, maravilha. Mandando um super abraço para você, a Gilda, a Maria, a Lili e a Cidinha. Puxa, mas que fã clube. Que fã clube, hein? Vou deixar um pouco para depois. Amém. 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 Você já tinha visto esse instrumento? Você já tinha, Dias? Eu também nunca. E eu vi ele ali, eu falei, eu acho que improvisaram, porque o Brasil dá jeito pra tudo, né? Porque o país não improvisa, eu falei, improvisaram o violão que faltou. Esse é um instrumento barroco, especificamente pra tocar repertório. As duas primeiras músicas nós executamos, que é desse período barroco, né? Gente, maravilha. Olha, brincadeira que eu pensei que fosse improvisado, viu? Eu tô brincando, claro que a gente tá vendo. E que, inclusive, é um instrumento raro, não é? Muito raro, o Roger, eu diria que, devem ter quantos no Brasil tocando chorma? Dois? Tem mais pertinho pra falar perto do microfone, Roger? Hoje em dia já é mais difundido, né? Hoje em dia é mais fácil você adquirir. Antigamente era um pouco mais difícil. Mas de que origem que é, Roger? É um instrumento de origem, dizem que os italianos que inventaram no início do século XVII, mais ou menos, né? Um instrumento da família dos alaúdes, que tem como função fazer o baixo e a parte mais grave e a harmonia das orquestras barrocas, né? Você consegue tirar um sonzinho aí pra gente agora? Tiro. Assim, é, aqui, só um trechinho, aqui mesmo. Aqui mesmo? É, aqui mesmo, só pra gente ver. Pra ter um entendimento. Olha que legal. Trechinho. Tem quantas cordas? Tem 14 cordas. E o violão normal tem? Tem 6 cordas. Quer dizer que você trabalha dobrado? Mais ou menos. Então, vamos lá. Qual é a próxima música? Eu te amo, de Chico Bulac. Então, jovem. Vamos lá, gente. Eu te amo, de Chico Bulac, com essa orquestra maravilhosa. Essa música linda no nosso programa nessa tarde. Eu te amo, de Chico Bulac. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Olha, palmas espontâneas para todos vocês, que maravilha, gente, que maravilha. Ricardo, o que você está? Deixa eu pegar o microfone, eu só queria citar o nome do pessoal que fez parte daqui, né? Nós temos o Adailton Pupia, eu não vou nem mostrar, só você está de geral na idade. Eu sou curitibano. Nasceu, mas que descendência? Espanhol, Fraga. Fraga, né? Desenvolvimento espanhol. E é uma família de artistas também? Sim, meu pai tocava violão e nasceu no choro, foi um dos primeiros violonistas de choro, de rádio, em Curitiba. E além da sua regência, qual o instrumento que o maestro toca? Eu sou violonista também. Ah, também toca violão? Sou violonista também. Ah, então vai vir um dia aqui tocar violão, não vem se vai reger, não, está combinado, né? Tomara. Tomara? Com certeza. Gente, eu queria agradecer imensamente a vocês todos, queria deixar um... Ah, a orquestra se apresenta onde normalmente, hein? Bom, nós temos, esse sábado nós encerramos o Festival de Antunina. Que está maravilhoso. Da Universidade Federal do Paraná. E nós temos um calendário regular ao longo do ano. Há muitas apresentações dentro da Escola de Música Belas Artes do Paraná e muitas foras. Então, vamos fazer o seguinte. Oportunamente são anunciadas. Vamos colocando no ar o telefone enquanto vocês apresentam o último número, tá? Com os meus parabéns e um beijo para vocês todos. Gente, obrigada. Amanhã eu volto, se Deus quiser, tá? Música, encerrando a alegria de viver e eu agradecendo o carinho e a atenção de todos vocês e também dos meus convidados aqui. Muito obrigada. Música, encerrando a alegria de viver e eu agradeço. Música, encerrando a alegria de viver e eu agradeço. Música, encerrando a alegria de viver e eu agradeço. Música, encerrando a alegria de viver e eu agradeço. Música, encerrando a alegria de viver e eu agradeço. Música, encerrando a alegria de viver e eu agradeço.